E esse é o nosso de semana, Paulinho, que eu fui no evento ali em Hidrolândia, aí fui gravar um vídeo aqui pra saltar o status aqui do Instagram, né? Eu com cigarrão na boca, fumando, eu nem fumo, velho! Até agora eu tô de cara, eu falei, porra, esse negócio aí de ficar bebendo aí, ó, esses trenzeiros, esses entorpecentes que os outros põem na bebida da gente aí, é problema, ó. A mãe da gente manda embargar o evento na hora, na hora. Ah, 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 queridas, cheguei, ah, ah. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, caralho, crimina, maluco. Foi no palio do PC que eu fiquei alucinado, perdi o juiz, curti mesmo a revoada, vem aí pra nada, vem aí pra nada pro vidinho do PC, Laura vai dançar pelas. Vem aí pra nada, 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 vem aí pra nada Preciso ter seu laure, tá que vai dançar pelado, vem aí pra nada Ai caralho, que mina maluca, ai caralho, que mina maluca Ai caralho, gimme na malu Ai caralho, gimme na malu Queridas, cheguei, cheguei, cheguei Ai caralho, gimme na malu Foi no palio do PC que eu fiquei alucinada Perdi o juiz, curti mesmo a revoada Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro Vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro Vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro Vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Ai caralho, gimme na maluca 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 Ai caralho, gimme na maluca